Gente, acabei de chegar no Lulucum, que é tipo o Lago Azul E se vem direto do aeroporto, tá tipo 20 minutos do aeroporto até aqui Aí depois daqui é uma hora pra, tipo, pra capital da cidade E é muito, muito bom, muito, muito tranquilo E é muito bom 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 O que é isso? Acho que tipo assim, só acho que tipo 20 andares Daqui até lá embaixo subindo, é muito, muito piso para subir Muito bonito Então quase chegando lá Olha a esfera maravilhosa, olha essa vista Olha só Olha só Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.